Secretário-Geral do Partido Democrático, Dr. António da Concessão Caloja, foi poste da estrutura do Partido e da aldeia no suco e do posto administrativo Cailaco, município de Bobanar. Abertura do Partido Democrático, Dr. António da Concessão Caloja, 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 Dr. A gente só vai fazer o plano de desenvolvimento nacional, visão 2030 e a garantia de uma grande renda de renda de alto. A gente só vai fazer o renda de alto nível. A gente já vai fazer isso, e a gente vai fazer isso. E também não é que a gente tem uma responsabilidade que a gente tem uma responsabilidade. A gente tem um secretário-geral. A gente tem uma cidadã no Timor e a gente tem uma cidadã. A gente não pertence ao município de Bobonaro. A gente tem uma cidadã no Timor. E a gente tem uma cidadã. Se você e nós não Kita oitamos, que é o paradeiro de-pia e que é como o foteiro. E aí é feito por você o voto na raza, mas eu nem com companheiros de Sirem, então nem se abra o partido e nem me ajudou. Então não faço mal, nem me ajudou a ele. Vai embora vir na solazinha, mas dias e depois me ajudou. Nós temos a responsabilidade. Obrigado por assistir. 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 Obrigado. 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 Obrigado.